Oi Jefferson, preparado? Opa, claro que sim! A vontade! Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Binho Vivendo a Vida Seja bem-vindo ao meu canal No vídeo de hoje, pessoal, vou te levar Se você tiver coragem De descer de tirolesa comigo, beleza? Eu estou aqui em Morro de São Paulo Em frente à igrejinha E vou te levar e ensinar como é que chega lá, beleza? Espero que você tenha adrenalina Espero que você goste, beleza? De antemão, deixa seu like E vamos embora Aí pessoal, pra chegar na tirolesa O ponto de referência é essa igrejinha aqui Chegou em frente a essa igrejinha Você vai subir Tem esse outro movimento Esse monumento aqui E você vai subir aqui direto Tem as placas de sinalizações também Que você pode estar subindo Pode estar seguindo, quer dizer Beleza? Então Só subir aqui direto Vamos lá Então pessoal, a gente vai subindo Ontem eu fiz essa caminhada aqui Pra saber onde é Levei em média aí uns 10 minutos 15 minutos pra chegar lá em cima Confesso Que é complicado Mas vem comigo aí Bora Aproveitar que você vai estar subindo Você já para aqui Tira sua foto Faz seu post Beleza? E aprecia a vista Que é o mais importante É apreciar Valeu? Tem umas pousadas aqui E você vai subir aqui direto Vamos passando aqui agora Pela unidade de saúde básica Ali do Morro de São Paulo E aqui tem uma ambulância também Diferente Como você sabe Não tem carro Aqui dentro Aí tem essa aí Ambulância Beleza? Vai continuar subindo aqui Vai passar Já adianto a vocês Que é uma escadinha boa Quase ninguém mostra Mas a gente aqui Vai mostrar Beleza? Subindo aqui Já tem outra placa de identificação Vira à esquerda Pra cá Beleza? Vamos seguindo Vai passando Esse vídeo Poderia ser só Como chegar lá Muito bonito Aqui É mato adentro Beleza? Aí esse portãozinho Aí é o cemitério Que eu vi ontem Aí também Como vocês podem ver Ali A gente passa aqui Pelo cemitério E vem seguindo Aqui tá Ponte aí Da noite Toca do morcego Que muita gente Vem pra balada Beleza? Vamos seguindo Já tô cansado Nem subir direito Aí pessoal Aqui vai subindo Vou deixar esse vídeo aqui Em tempo Normal Pra vocês Beleza? Aqui tem pousada Tudo Pra gente vai subindo aí É uma Os degraus São assim Aqui tem um tronco Aqui é É barro Beleza? Olha lá Quem já foi pra Ilha dos Frades Pode falar aí Que é degrau Também Então pessoal Voltando aqui A gravação Deu um problema Aqui no meu celular Vou mostrar Voltei pessoal Peço perdão A vocês aí Porque meu celular Tá complicado Tá totalmente Horrível Pra tá gravando Mas graças a Deus Ainda tenho ele Beleza? E aí deu um probleminha Aqui Eu já voltei Mas ali ó Sobe Não sei quantos degraus Tem aqui Mas é uma distância Boa viu Então vai preparando Você aí E no caminho aqui Vai subindo Eu já nem tô vendo Mais nada aqui No celular Vou ter que parar Aqui novamente pessoal O celular aí Tá complicado mesmo Aí voltando pessoal Olha que bonito Agora é uma vista Maravilhosa Vô pessoal Um lugar ó Tá passando aqui Eu tô subindo É deserto Também não tem Você não vai encontrar Toda hora Uma pessoa subindo Porém É seguro Como o pessoal falou Você pode ficar Despreocupado Aqui no morro Que não tem nada Mas também Não vai ficar Dormindo né Se dormir Camarão leva E a gente vem Subindo aqui ó Pra quem gosta De floresta É uma boa aventura Tá pensando Que é Só chegar e pular E eu vou falar Uma coisa a você Eu tenho quase certeza Que muita gente Que tem medo Que quando chega lá Na tirolesa E pula Eu acredito Que seja pra depois Andar essa descida Porque você sobe E é complicado Lá já vai de uma vez só A linha leva Beleza Eu já tô cansado aqui Eu acho que tem uns 5 minutos Eu andando Mas também Porque eu tô conversando Tô andando aqui E aí Atrapalha Mas Voltando Você consegue ver Os passarinhos Tudo aqui Aqui Ali ó Vocês não vão conseguir ver Por causa do celular Mas ali tá escrito Você está no bioma Mata Atlântica Beleza E aqui tem essa Virada Você vai seguir Tô seguindo Acompanhado ali Pelo pássaro Não sei se vocês Conseguem ouvir o som Tá vendo aí Quer matar Já percorremos Isso aí Estamos na metade Do caminho Galera E a gente vai Peço a você Que não for inscrito Se inscreva No canal Deixa o seu like E compartilha Esse vídeo Beleza Só tenho a ajuda De vocês Aqui no canal Ainda que Não tenho parceria Não tenho nada A parceria a gente Faz algumas ainda Mas Até pra se manter Se locomover Tudo tá baseado No No meu trabalho Aí que eu vou fazendo Beleza Já estamos chegando Na metade Pessoal Tem um farol ali O farol aqui De Morro de São Paulo E de longe Vocês avistam E a gente Tá chegando ali Eu vou mostrar Vocês agora Valeu Ali a gente Já consegue ver o farol Eu vou até Adiantar o passo Também Agora que eu já Subi os degraus Pra o vídeo Também não ficar Muito longo Beleza Ficar cheio De enrolação Pra subir O degrau Sobe devagar Mas pra andar Também Se você virar Se você virar A esquerda Você vai Pro mirante Do farol Se você virar A direita Você vai Pra tirolesa Ali É uma ruazinha Um matinho Não fiquem com medo Que não tem nada Beleza De antemão Aqui tem uma barraquinha Ontem o pessoal Tava aí vendendo Uns drinks E tal E aqui Está o farol Beleza É como é A entrada ali Aqui a gente Vai seguindo Vamos descer aqui Não faz medo Parece a toca Do mocego Mas Tudo certo Opa Vamos descendo aí Galera Aqui ó Se você tem medo Não ganha Vem que vem Que é aventureiro Aí Vamos seguindo aqui Já estou ouvindo Um barulho ali Tem muita gente Também Fazendo essa Tendo coragem aí De pular Acho que são 74 metros De altura E vamos lá Galera Se você estiver Sozinha Ou sozinho Pode passar aqui Só não passe de noite Né Os matinhos aí Pode tirar Ou pode abaixar Está cheio Lava Aí ó Tem até um medidor Aqui Dentro da floresta E aí pessoal Desce Estamos chegando ali Uma plaquinha aqui A tirolesa Vamos seguindo Vamos lá Fazer esse pulo Almocei nesse stand Tomara que não Faça mal Depois de 10 minutos Subindo ali A escadinha E virando Chegamos aqui Na tirolesa Vou dar uma olhada ali Beleza Mas de antemão O valor Está 80 reais Que eu perguntei ontem 80 reais E se você tirar foto E filmagem Com o aparelho dele Fica 120 Essa que eu vou tentar fazer Né Porque meu celular Aqui não está funcionando direito Então esse momento aí Tem que estar registrado Valeu Aí meu bro Aí Vamos entrar ali Agora Vamos mostrar o espaço A você aqui Antes de pular Aí o valor do pulo 80 reais Opa Boa, boa Olá Boa, tudo bem Aqui está passando Pega o Wi-Fi Pronto Nós vamos botar aí Para eu fazer o pulo também Olha aí pessoal Vocês fotam o vídeo Mostrar a vocês Aqui a gente Eu fazer meu pulo É aqui que o pessoal desce Desse lado aqui Vou pular aqui Vou pular aqui O povo pulo O povo pulo Não quer tirar foto Chega a abrir Um colete assim Para mostrar o peitoral Aí galera Tem os coletes ali Vamos aqui mostrar Desse lado Mas diga Aqui quem vai pular É esse caminho aí Eu vou olhar ali Como é direitinho Mostrar novamente A vocês Aqui tem uma galera Tirando foto E aí pessoal Como é aí Boa, boa Vamos pular aí No meio do caminho No meio do caminho Você já vem pensando Em descer a escada de novo Então é melhor descer logo Pela tirolesa Só em subir Tá bom Eu tenho anos tentando tomar coragem É agora aí Ok vamos Isso aí galera Vamos pular ali Fazer o pagamento Para a gente pular logo Senão A gente Fica com medo Galera Vou fazer a preparação Aqui agora Levante até a viriga Eu comi o feijão ali É para eu ter vindo logo de manhã De manhã Estava mais cheio Estava para eu bater bem na água Eu já vim mais cedo hoje Mas acordei logo Aí ficou Vai trazer essas coisas aí Aqui é do Gui Do Sobrinho de Lohan Aí galera Botar as coisas aqui agora Só isso mesmo Tchau pessoal Valeu Oi Jefferson Preparado? Opa Claro que sim A vontade Valeu Fui Então galera Acabei de descer Agora ali A tirolesa ali Como vocês viram aí Uma sensação incrível A adrenalina ali Vai a mil Pessoal Então super recomendo Foi tranquilo Ainda tem gente descendo Beleza? Gostei muito Foi uma sensação aí Que na hora A gente fica Receoso Mas depois que a gente Chega lá em cima Olha para baixo Se solta Entrega na mão de Deus Beleza? Graças a Deus Deu tudo certo Estou pronto para outro E outro desafio aí Vai ser o paraquedas Você que gostou do vídeo aí Peço que se inscreva no canal E deixe seu like Valeu